João Pessoa tá montando uma estrutura, né, pra comportar uma área administrativa da instituição, tá? Essa estrutura vai ser montada lá no subsolo, onde será destinado pra criação de novos leitos e pacientes, né? Jaceline Max tem informações sobre isso aí, eu achei bacana, né, que vai abrir espaço lá. Cadê Jaceline? Cadê Jaceline com essa? Olha, Erli, a previsão é que até a próxima segunda-feira o setor administrativo do hospital já esteja funcionando aqui nessa estrutura que está sendo montada por alguns trabalhadores e lá no setor administrativo as reformas já começaram, aquele centro vai ser transformado em atendimento pra pacientes com Covid. Doutor Lércio Bragante, que é o diretor-geral do hospital, que vai nos contar quantos leitos vão ser abertos, como é que vai funcionar essa estrutura nova do hospital pra atender pacientes com Covid. Bom dia a todos. Esse programa visa aumentar o número de leitos do hospital, de um modo geral, onde de 80 a 90 leitos serão destinados no piso inferior do hospital, na unidade, no local onde hoje está sendo modificado, é o primeiro piso do hospital, para 80 a 90 leitos voltados para assistência ao paciente com Covid. destes leitos, 20 serão de UTI. Para que isso pudesse acontecer, foi possível relocar no espaço confortável toda a unidade administrativa e que posteriormente será construído definitivamente o prédio para essa unidade. Doutor Lércio, estes leitos que vão ser criados, eles vão ser temporários ou vão ser permanentes? Serão permanentes. Esses leitos pertencerão definitivamente à unidade assistencial do hospital. No momento, para atendimento do paciente com Covid. Posteriormente, voltarão a ser integrados à unidade como um todo. Então, na segunda, possivelmente, o setor administrativo do hospital já vai estar funcionando aqui. E os leitos, a abertura dos leitos lá, a previsão é para quando? Confirmando, realmente, a partir de segunda-feira, deveremos transferir todo o setor administrativo, enquanto as obras no setor que hoje está sendo modificado para assistência ao paciente com Covid, já está há mais de uma semana funcionando. Serão liberados leitos por etapa. Inicialmente, serão liberados 20 leitos de UTI e 10 leitos de UDC. Esclarecendo que UDC é a unidade intermediária entre a enfermaria e a UTI. Tem equipamentos de UTI, tem os ventiladores mecânicos, monitores de todas as equipes, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todas as equipes que compõem a UTI. Porém, recebe aqueles pacientes em condições clínicas mais estáveis. Estes pacientes, caso venham a apresentar alguma complicação, receberão assistência integral e de terapia intensiva no local onde se encontra e logo depois será transferido para a UTI. Hoje, no Hospital de Emergência e Trauma, quantos leitos estão ocupados de Covid-19? Como é que está a ocupação dos leitos? Nós estamos com uma situação relativamente confortável, porque dos 20 leitos de UTI, temos duas vagas. E da unidade de UDC, nós temos das 25 vagas, nós temos cinco leitos vagos. Erli, Jaceline Marques, direto aqui do Hospital de Emergência e Trauma, volto aos estúdios com você. Obrigado, Jaci. Na verdade, isso aí, a parte administrativa do hospital, futuramente, vai ser construída em outra parte e vai sair. A parte que é administrativa hoje vai ser leito permanente. Vai ser leito permanente. Diante da demanda, parabéns aí a todos aí. Tem que ter leito, leito permanente. Tá? Agora sim, o que me preocupa, sabe o que é? Porque está tendo uma movimentação muito rápida para a aquisição de novos leitos agora. Já, infelizmente, eu entendo que seria prevendo uma terceira onda que chega e o Brasil é para aqui, é para aí. Porque lá fora está existindo uma terceira onda. Meu Jesus de céu. Doze e quarenta e nove.